Mais ou menos 15% das pessoas no mundo, elas têm essa capacidade mais evoluída de amar. Então, o que acontece é, o livro que eu escrevi, A Física da Alma, é um livro que mostra, cientificamente, tem uma teoria científica mostrando que, de fato, o princípio da reencarnação, ele pode ser real, ele pode ser científico. Então, aprender a amar, ela demora um tempo. Inicialmente, a gente é muito centrado no eu, no mim, e aí, de fato, a gente não é capaz de amar. E qual a explicação científica para a reencarnação? É maravilhosa a explicação científica para a reencarnação. A memória do aprendizado, por exemplo, eu aprendo a ler. A aprendizagem a ler é uma memória que não ocorre no cérebro, é fora do cérebro, fora do espaço e do tempo. Então, isso é bem interessante. Quando você aprende a ler, não o conteúdo que você leu, é a habilidade de ler. Aprende, não é, ele está falando da memória do texto que você leu, mas a capacidade de ler. Essa memória, ela não fica no seu cérebro. Essa memória, ela está fora, um domínio fora do espaço e do tempo. Na nuvem? Podemos dizer sim, vamos lá. Então, o não-local pode ser compartilhado, essa memória, eu a criei, mas ela pode ser compartilhada com alguém no futuro, porque é não-local, é fora do espaço e do tempo. Então, essa pessoa, e eu estou correlatado pela intenção, quem não intende viver, certo? E, então, essa memória, eu a criei, mas no futuro, ele ou ela também pode compartilhar, pode ser criada com essa memória. Então, o que acontece é, como essas memórias de aprendizado, elas ficam nessa nuvem, né, na não-localidade, uma nuvem é uma metáfora que ele, eu já uso, às vezes, o Amit não gosta, que eu, pode traduzir? E o Amit não gosta, mas eu também já usei, porque é mais fácil de entender, porque nuvem é local, nuvem é um lugar, é fora do espaço e do tempo, é muito doido de entender, mas é isso, né, a mensuração quântica mostra que existe esse domínio que é fora do espaço e do tempo, ele é só impossibilidade. Então, essa memória, eu aprendi a ler, por exemplo, ela está lá, essa tal da nuvem que não é nuvem, o que acontece? Eu morri, aí vem uma nova, um novo ser para cá. Esse ser, ele manifesta essa possibilidade dessa memória numa outra vida. Então, essa memória de aprendizado, ela volta para uma pessoa que já nasce com algumas, algumas capacidades de aprendizado já mais desenvolvidas. Sabe, a criança que... Mas é uma outra pessoa. É uma outra pessoa, mas... É uma outra pessoa, mas... Isso. É uma outra... Mas é a sua. Da sua mônada. Isso. Eu explico isso aí. Vamos lá. É uma pessoa que vem, que é da sua própria mônada. É que assim, o... Sorry, Amit, traduz para... Que agora, agora entrei no modo. Então, o que acontece, você vai para a nuvem. É... Uma outra pessoa nasce, mas manifesta aquela memória. Então, a gente pode dizer que existe uma corrente. O que a Amit fala é, não vou lembrar, eu era uma princesa no século XII. Isso é a memória que fica no cérebro. Certo. Ok? A memória local. Mas, eu aprendi a ler, eu aprendi a tocar violino, eu aprendi a desenhar. E aí, você pega aquela criança com três anos que... Eu tenho medo de alguma coisa que não faz sentido. Exatamente. Então, você é... É uma memória que ficou na nuvem, não local, que na hora que uma nova vida vem, ela manifesta aquela possibilidade. Mas é a mesma pessoa que era aquela, ou é um novo ser? Então, é a mesma pessoa? É, ele falou, a ideia da nuvem não é tão ruim, mas, de novo, como eu falei, a nuvem é local. Você tem que pensar algo que é fora do espaço do tempo. Fora do tempo e do espaço. Do espaço. Então, tem esse local que a gente consegue imaginar, porque é impossível imaginar, mas é uma realidade. Então, quando a gente morre, toda a nossa memória não local ficasse nesse reservatório fora do espaço e do tempo. E esse reservatório, então, pode ser manifestado em todas as minhas incarnações futuras. Então, essa reserva de possibilidades, ela pode manifestar em todas as minhas futuras reencarnações. Entendeu? Não é isso um conceito incrível? Mas ele é o mesmo, Amit? Eu quero dizer, nós podemos dizer que eu sou o mesmo. Eu perguntei para ele se... A gente pode dizer que é a mesma pessoa? Quem é o Amit? O Amit é nada mais que o Amit tem as características. Então, a gente pode dizer, quem é o Amit? Quem sou eu? Eu não sou nada além dos meus traços de caráter e dos meus hábitos aprendidos. Então, você pode olhar e falar assim, beleza, eu escrevi, né? Eu sou importante porque eu escrevi o livro O Universo Autoconsciente. Mas o que a gente tem que entender é o quê? Mas o que estava por trás disso? Quem é a pessoa por trás de escrever esse livro? Em outras palavras, a minha essência não é o produto final, mas é a habilidade de fazer o produto. É a habilidade de escrever, não o livro em si. Entendi. Então, é o produto, né? O que você faz importa menos, mas o que importa mais? É o Rogério, essa pessoa que tem uma capacidade, uma habilidade de criar essas entrevistas super divertidas, super incríveis. Então, isso que importa. Entendi. Não o produto final, mas a tua capacidade e habilidade dessa criação. E é essa essência que vai de vida em vida. Mas existe um propósito final ou o propósito em cada vida de realizar... É um pouquinho complicado. A pessoa que nasce no futuro não é só... Não sou só eu. É a soma das minhas encarnações passadas. Então, é um processo cumulativo. Entendi. Então, nesse cenário, é muito importante entender que a somatória é uma cadeia, é uma somatória de aprendizados das vidas passadas. E aí, é muito fácil você entender e visualizar por que algumas pessoas são mais capazes de amar naturalmente com menos esforço do que outras. Porque já é uma memória de aprendizado que vem. E não só... Pode traduzir agora. Não, agora pode traduzir para a Mítica. Agora é minha... Quando eu não estou traduzindo, é o meu input. E não só isso, tá? Não é só a capacidade de amar, mas, por exemplo, a capacidade criativa. Então, quando você pega um Mozart com quatro anos de idade e compõe uma sinfonia, na visão de mundo quântico, na teoria reencarnatória, está dizendo... Não que necessariamente ele era um pianista ou um violinista, mas era alguém que desenvolveu a capacidade de criar musicalmente. Entendi. E esse é o caráter. E isso é não local. Não parte do zero. Não parte do zero. Ele já vem com uma bagagem. Então... E se chama o frio expressivo do zero. E se honesty faz約 1970. E se chama o fogão de website puxí,